Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Malu Siloto e hoje eu vou mostrar para vocês como que eu preparo a minha feijoada que fazia muito sucesso no Brasil. Eu não uso o pé do porco e nem o rabinho do porco, mas fica uma delícia. Se você não é inscrito, aproveita, se inscreva, deixe o seu like para ajudar o canal a crescer e acione o sininho na opção todas para receber as minhas notificações. E esta feijoada que fazia muito sucesso no Brasil, e aqui também, tem um segredinho no final que faz toda a diferença numa feijoada. Seguem o passo a passo do vídeo para ver. Gente, bora lá preparar a melhor feijoada do Brasil. Eu peguei a minha carne seca, que eu fiz, cortei em pedacinhos, deixei de um dia para o outro de molho para tirar todo o sal. A carne de porco também, é tudo eu que preparo. A receita está no canal. E a minha carne de porco, eu coloquei um fio de azeite na panela de pressão e vou fritar essa carne de porco e a costelinha, espremi meio limão e vou deixar ficar neste ponto. Olha que coisa maravilhosa! Agora, eu vou retirar esta carne e vou colocar as orelhas, o bacon e o couro de porco dentro da panela porque tem muito sabor aí. Eu coloquei um pouquinho de água e agora eu vou colocar estes ingredientes para cozer. Vou colocar tudo. E agora, gente, aqui em cima, junto com estes ingredientes, eu vou colocar só 250 gramas de feijão preto que é para dar um pouco de cor nestas carnes, tá? Vamos mexer para ir lá para o fundo. E vou colocar também, para cozer juntos com estes ingredientes, uma cebola cortada em pedacinhos. Vou tapar a panela de pressão e vou deixar isto cozendo até chegar num ponto que ela não esteja muito cozida, não é? E ela tem que ficar assim, levemente al dente. Aí, eu coloco a carne de porco, esturo tudo e reservo. Vou deixar aí. O feijão, entretanto, também já está meio cozido. Agora, eu também vou pegar a carne seca bovina e vou cozinhar com mais 250 gramas de feijão preto. Coloco na panela de pressão e ao lado vai cozinhando também um quilo de feijão. Então, eu peguei um pouquinho para cozinhar agora as minhas linguiças calabresas. Eu vou deixar, eu cozo tudo separadamente, tá? O feijão, as carnes, tudo separado. Depois é que eu vou juntar tudo. Olha, agora eu vou colocar as carnes de porco, tudo nesta panela grande, que tinha já um quilo de feijão cozido. E vou misturar um bocadinho, né? Gente, isso fica maravilhoso. Essa feijoada fazia o maior sucesso no Brasil. Entretanto, a minha linguiça está aí cozinhando no caldo do feijão. Agora, eu vou pegar a carne seca bovina, olha, que também cozinhou. Está no ponto. Vou misturar tudo. Vou mexer, vou incorporar tudo isso. Vamos mexendo bem. E os ingredientes todos juntos agora vão acabar de cozer. Porque um vai passando sabor para o outro. E o feijão também vai ficando com sabor. Fica uma delícia. Eu vou colocar ainda a linguiça calabresa, que está cozinhando. Mas, olha, linguiça calabresa, igual a do Brasil, não tem. Essa é boa, mas a do Brasil é ainda melhor. Gosto mais. Mas vale a pena fazer assim, gente. É uma delícia. Essa feijoada, cozinhando tudo separadamente, fica maravilhoso. Vou colocar a linguiça, que também já está pré-cozida. E agora ela também acaba de chegar no cozimento. Eu vou bater uma cebola com alho e salsa. Vou picar na picadora Tuno. E vou colocar para cozer junto com a feijoada, que vai ser o tempero da feijoada. Vou acrescentar tudo isso aqui. Lembram que eu já coloquei uma cebola para cozer junto com as carnes de porco, não é? Vou misturar isso tudo. E ele vai engrossando este caldo. E outra coisa, não coloca sal, porque o pouco de sal que fica na carne salga a feijoada. E agora eu vou pegar uma laranja e está aqui o segredo da minha feijoada. Gente, a laranja, a gente corta no meio, coloca dentro da feijoada, dá um sabor maravilhoso. Fica delicioso. E a feijoada também não faz mal. Ela fica uma comida, apesar de ser com carnes assim e feijão, ela não deixa a gente ficar enjoado. A laranja faz toda a diferença na feijoada, mas é só no final que se coloca, ok? Vou tampar. Olha como que ela já está, gente. Olha que coisa maravilhosa. Vocês vão ver como que ela está agora. Olha, está no ponto. Eu já desliguei o fogo e ela já está assim. Agora é colocar a tampa e esperar para servir. Olha que coisa maravilhosa. Enquanto isso, eu vou preparando as outras coisas que acompanham a feijoada brasileira. E vocês vão ver. Vou tampar e vão deixar aí. E agora eu vou começar a preparar a farofa que vai acompanhar a feijoada. Cortei um pedaço de linguiça calabresa, coloquei na frigideira com um fio de azeite, cebola, deixei fritar um pouquinho. Coloquei a azeitonas cortadas rodelinhas e em seguida eu coloquei uma xícara e meia, mais ou menos, de chá de farinha de mandioca temperada. É esta aqui, que aqui em Portugal eu compro no Jumbo. É da Inhoque. Mexi bem. Coloquei salsa. E está pronta uma farofa deliciosa. É só experimentar o sal e colocar picante, quem gosta, e está pronto. Fiz também vinagrete com tomate, cebola de cabeça e salsa. Colve na manteiga com alho. Abacaxi grelhado e laranja e morango no meu quintal. Olha que maravilha. E eu fiz também esse arrozinho branco maravilhoso com bastante alho no finalzinho. E os meus convidados já chegaram. E olha que coisa maravilhosa, gente. Olha que prato delicioso. Agora, eu vou me deliciar com isso. Mas antes, eu vou perguntar para a minha convidada especial como que está a minha feijoada, não é? Está muito bom. Está? Está, está. Ela ainda não apanhou o sabor. Já está, apanhei, apanhei o sabor. Parecia quase o seu neto a dizer que estava muito bom. Então, você viu? Lembra-se da última vez que ela adora o parceiro dele. É verdade. E ele. Está muito bom. E agora, eu vou sentar com os meus queridos amigos e vou saborear esta delícia. Vocês viram o tamanho da panela? Na minha casa é assim. É do fogão para a mesa. É assim que nós gostamos. Eu espero que vocês tenham gostado de ver como que eu preparo uma deliciosa feijoada. Que no Brasil fazia o maior sucesso. E aqui também. Um beijo grande a todos. Fiquem com Deus. Pensamentos positivos sempre. E até o próximo vídeo. Beijos, pessoal. Bora lá comer a feijoada?